Nós estamos também vivendo a Semana Nacional do Empreendedorismo, que incentiva a orientação, a educação financeira e nós temos aí exemplos no Brasil que realmente são daqueles de superação, mostram as dificuldades e também acabam sendo referência para muitos, aqueles que querem empreender. Tem uma reportagem super bacana sobre isso e você vai acompanhar aqui no JE23, como que aqueles que conseguem ultrapassar as barreiras das dificuldades e se transformar em exemplo. Veja só. Este jovem de 28 anos, conhecido como favelado investidor, é um dos bem-sucedidos influenciadores de finanças que se multiplicam nas redes sociais do Brasil. Uma tendência que vem aproximando a educação financeira, inclusive das pessoas de menor renda. Murilo Duarte conta, na sua antiga casa, em uma favela na periferia oeste de São Paulo, que começou a investir por curiosidade. A minha decisão de mudar de vida, financeiramente falando, foi muito mais sobre uma curiosidade, porque eu sempre vi em filmes, jornais, de que fulano investiu milhões de reais. Então, eu já associava, pô, investimento, o cara é muito rico, então eu tenho que investir para ser rico, fazer essa associação. Formado em contabilidade, com seus ganhos como aprendiz em um cartório, o influenciador cofundou uma empresa de treinamento financeiro em 2019, que já tem 12 funcionários, cursos e patrocinadores. A favela do investidor, ele nasceu muito com essa missão, com esse propósito de democratizar o acesso à educação financeira, a investimentos, principalmente por uma classe social que, na minha opinião, foi muito esquecida na sociedade, principalmente nessa relação de educação como tudo, não só a financeira. Murilo motiva as pessoas a transformar suas vidas com seu próprio exemplo. Ele saiu da favela Jardim João XXIII e foi morar em um bairro nobre, ganhando seu primeiro milhão de reais em 2021. Comecei a assistir os vídeos dele, falei com ele sobre o curso, sobre o treinamento dele, e isso me fez um bem e realmente mudou minha mente em relação ao que eu penso sobre o dinheiro, sobre o que o dinheiro nos traz, o que ele pode realmente impactar na nossa vida. Educadores financeiros explodiram durante o confinamento da pandemia, quando a taxa de juros estava em 2% e os investidores buscavam maior rentabilidade em outros investimentos. Desde então, a popularidade dos influenciadores cresceu e eles se tornaram figuras que transcendem o mundo virtual. Então, hoje o favelado investidor é uma referência para grande público da quebrada, da favela, que olha e fala assim, pô, eu posso me tornar investidor, eu posso, às vezes, trabalhar no mercado financeiro. De acordo com um relatório da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, o universo dos influenciadores, que também inclui analistas e traders, contava no fim de 2022 com cerca de 1.250 perfis e 165 milhões de seguidores. Muito bacana, cada exemplo.